Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados Tchau pros incomodados Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos Fazendo o agito, o agito DJ, Felipe Carter Felipe Carter Se nas fotos que eu postei, se nas fotos eu incomodo Imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente É que nas antigas eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora vai ser diferente Mundão girou e agora vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados Tchau pros incomodados Vai Luão Vai Luão Vai Luão Mete seu filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Eu tapo na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições, de pato, de lado, de preto e de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca Vai Luão, fode, fode minha buceta e pode me chamar de rainha dos faixas pretas Vai Luão, fode, fode minha buceta e pode me chamar de rainha dos faixas pretas Por que tu faz assim? Em pina me chamando Sensualiza pra mim Sabe que eu tô gostando Vai Luão Vem pra minha base, fuma um e curte a onda Sei que tu gosta de sexo, é safadona Senta em cima de mim Desce na pica, desce na pica Desce de tudo que eu gosto Vai Luão Quadradinho, 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 quadradinho Vai Luão Vai Luão Vai Luão Vai Luão Né, seu filha da puta não fica com pena, pode me fuder Eu tá põe na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Comi todas as posições de pato de lado de frente de costa Hoje eu quero ganhar uma cansa de piroca C de Fugações C de Fugações